Música Bem vindos galera, este que é o programa de gastronomia mais chapado da internet brasileira Estou aqui com a mesma roupa do último vídeo, isso porque? Porque esta receita é praticamente uma continuação do último vídeo No último episódio vocês viram que a gente fez um azeite canábico super potente, mega blaster maneiríssimo Porém, como toda infusão, sobra o que? O resíduo E geralmente a gente joga o resíduo fora, mas dessa vez não, porque dessa vez foi de uma plantinha especial Como vocês viram no último vídeo, tá lindo, tá maravilhoso e a gente vai reaproveitar esse resíduo numa farofa muito gostosa Então senhoras e senhores, farofa de resíduo chegando na maciota, vem vinheta Não confundir com farofa de resina Música Mas existe outro tipo de resíduo que está na sua vida também, que chama ABV Already Been Vaped O que que é isso gente? É a erva que já foi vaporizada, então você vaporizou Tem aquela ervinha que você tirou ela, não joga ela fora não Guarda, porque com ela você pode fazer receitas muito legais também Basta você lembrar que você precisa triplificar a quantidade E se você quiser saber mais sobre isso, é só você clicar aqui Que tem o nosso vídeo aqui falando sobre ABV, tá bom? Você já sabe que você tem que dar o seu like Já vai preparando aquele comentário maneiro Se inscreve se você não é inscrito ainda Demorou? E já anota os ingredientes que vão aparecer nesta tela a seguir Música Bom amizades, uma receita muito fácil Muito, muito, muito fácil mesmo Já tenho tudo que eu preciso aqui A minha frigideira está semi-aquecida já Então eu vou começar o que? Vindo aqui com um fiozinho de óleo, tá bom? Fiozinho de óleo só para cobrir o fundo da frigideira numa boa Ah Caio, pode ser azeite canábico? Pode, se você quiser que a sua receita fique mais power Mais zica, mais monstra, você faz o que? Bota uma colherinha de azeite canábico Ah, mas se colocar agora não vai queimar todo o THC? Não, não vai queimar todo o THC Mas se você quiser que fique máximo potente Você coloca no final Então eu vou deixar o meu azeitinho aqui Para ele, de ladinho, né? Para ele turbinar a nossa farofa no futuro Enquanto isso, gente A gente vai fazer o que aqui? Aqui eu tenho cebola picada E como eu tenho uma cebolinha Eu também piquei ali a parte branca da cebolinha Que é ótima para refogar Então Cebolinha aqui, ó Vou refogar essa cebola Num foguinho tranquilo Foguinho suave Nada de fogo máximo, tá? E a gente vai refogar ela na maciotinha Até ela ficar translúcida Muito bem, senhoras e senhores A gente está aqui, ó Cebolinha já está translúcida Do jeito que eu gosto Na maciotinha Ai, pode deixar mais? Pode deixar mais também Pode deixar menos? Pode? O prato é seu Eu vou pegar aqui a farofa, ó Passei a faca nela E hoje a gente está aqui no zóio, entendeu? Então eu vou acrescentar quanto baste E não vai ser muita não, tá bom? Aqui eu estou usando, senhoras e senhores Uma farofa de mandioca grossa Por quê? Porque eu gosto Eu gosto dessa farofa crocante, né? Então é uma farinha de mandioca grossa Desculpa Para a gente fazer a farofinha aqui E eu gosto da farofa crocante Aí quando você bota aqui, ó A farinha de mandioca Ela já absorve uma partezinha da gordura Já começa a dar aquela Formar aqueles pedação com a cebola Eu acho maravilhoso isso, gente Na moral Junto com a farofa de mandioca Você vai colocar quem? O seu maravilhoso resíduo Aqui eu tenho 5 gramas de resíduo de banana cake Que eu utilizei para fazer Esse azeite canábico aqui Aí ao invés de jogar fora o resíduo Eu guardei para fazer essa farofa E agora eu vou misturar ele aqui numa boa Ah, Caio Mas você falou que dava para fazer com erva vaporizada Sim, senhor Então se ao invés do resíduo você tiver A erva vaporizada que você guardou Das suas sessões aí Você vai fazer o quê? Vai acrescentar nesse momento Vai misturar bem misturadinho E agora a gente vai dando uma cozinhadinha Para dar aquela douradinha Na farinha de mandioca Tá? E lembrando sempre Não importa que tipo de resíduo Seja um resíduo de uma infusão No azeite, na manteiga, etc e tal Seja do uso do vaporizador Sempre vai ter menos canabinoides Do que teria numa ganja normal Que não foi utilizada Só foi descarboxilada numa boa Tá bom? Então se você pretendia usar um grama na receita Por exemplo Você vai ter que colocar de três a quatro Sempre pensa nisso Que você vai ter que triplificar Ou quadruplicar a quantidade de erva Para ter os mesmos efeitos Demorou? Então é isso, gente Enquanto a minha farofinha dá uma douradinha aqui Eu vou aumentar aqui, ó O fogo agora Porque agora eu posso numa boa Eu vou cortar essa salsinha E essa cebolinha Para finalizar Porque ela já está quase pronta Então vamos lá Inclusive Eu sempre me pergunto Se vocês gostariam De aprender a usar a faca Desse jeito aqui Se vocês quiserem um vídeo Aprendendo a usar a faca assim Comenta aqui embaixo então Ou se não quiserem Também fala Foda-se Isso é coisa de cozinheiro A gente só quer aprender A cozinhar com maconha Mais nada Aí vocês vão me dizer Tá bom? Mas então vai lá Pegou, segurou aqui em garrinha Veio e Particularmente Para farofa, por exemplo Eu não gosto da salsinha picada No estilo areia Então aqui tá bom A gente já deixa separada aqui de lado Enquanto isso, ó Vocês estão vendo como já mudou de cor? Olha aqui, ó Que beleza Já tá quase pronta Tostadinha Bonita Gostosa Aí eu vou pegar aqui a minha cebolinha Fazer a mesma coisa Ó Pra mim a cor já tá boa Então agora é hora da gente fazer o que? Acertar o sal Então vamos colocar sal a gosto aqui, né? Prova Tá gostosa Desliguei o fogo Aí vou fazer o que? Vou finalizar com salsinha e cebolinha Picadinhas E se eu for muito vida louca Eu posso pegar e jogar um azeitinho a mais aqui assim, ó Nem mediu, né? Olha que bicho doido do inferno E aí você garante a potência da sua farofinha E também uma untuosidade, né? Traz um pouquinho mais de gordura pra ela Sacou? Então meu povo Tá aqui Nunca mais você vai perder os seus resíduos Desde que eles sejam de uma planta boa e saudável de ser utilizada E agora o seu churrasco está completo Porque até a sua farofa é canábica Demorou? Então meu povo Se você gostou dessa receita já sabe o que tem que fazer Senta o dedo no like Comenta Compartilha com as amizades, tá bom? Agora, principalmente se inscreve se você não é inscrito E não se esqueça de colar em todas as formas de financiar esse trabalho, esse projeto Então compra o seu livro, tá bom? Que vai chegar autografado na sua casa O link está aqui embaixo Apoie a gente no Apoia-se se você quiser Se não, você pode também comprar algum item na lojinha do Cozinha Como esse avental, essa camiseta e muitos outros Eu espero que vocês tenham gostado Porque semana que vem tem mais E agora eu vou comer farofa Eu já provei, né? Ah, vamos ver se tá gostoso Eu já provei, mas eu vou provar de novo Agora que tá pronta Vamos lá Hum Nossa Com bifinho, ó Sucesso E é isso, acabou Vamos pro próximo vídeo Tchau Dizem que a vida é um dom Mas eu não sou o Pedro Mário quer fazer direito Mas eu sou meio esquerdo Não tem nada de bom E ruim também não Tudo normal é igual você almoça Sem lavar a mão Não me dou tão bem Tchau E aí